Galera, começando esse vídeo pra vocês aí, tô aqui na cachoeira da Cambota, aqui em Barão de Cocais, tô com essa galera aí, tá fazendo alongamento E é isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like aí galera, é isso aí, tamo junto Matheus tá ali comandando ali a turma, né, o de brusa azul ali em Barão e Branco Ele vem trazendo a turma aí pra ir na cachoeira, fazer aquela caminhada, então tem que alongar né galera É isso aí Então aqui galera, pra vocês poderem ter um percurso aí melhor né, então da onde que a gente estamos aqui Nunca vim aqui, primeira vez galera, então tô conhecendo mais um local aí, bacana aí né Pra tá vindo com sua família aí né, se divertindo aí no final de semana E vamos ver aí o que que tem, o que que espera a gente aqui Tem um desvio aqui pessoal, parece que o Barranco caiu lá em cima Então já tem que passar por baixo aqui, pegar aquele morrão ali ó Acho que vai subir naquela moto lá ó E aqui dá sentido também a 30km aí pra Caetê né pessoal, não sei onde que sai Caetê não, mas Sai lá, então a cachoeira da Cambó tá a 3km daqui Creio que é naquele alto ali em cima ali, não é muito longe não, não é aquele pico ali em cima, não é aquele segundo pico ali em cima ali É por ali E tamo junto galera, então vamos lá, vai ter um café ali, a galera vai tomar um cafezão aqui Acompanha o vídeo aí, tamo junto Vai deixando um like aí, se inscreve aí galera Conto com a presença de vocês Galera, o pessoal chegou aqui aonde que eles querem fazer uma caminhada né, fazer aquela trilha Né, então a gente tá aí, bem vindo aí a Cambota, Cambotinha Né, esperar o pessoal sair ali pra eu poder filmar pra vocês Eles vão caminhando aí Já tem o pessoal puxando ali já Aí ó Então vamos deixar o povo fazer a trilha deles aí, ver se vocês acham a cachoeira né Pra uns que tá querendo nadar Mas tá frio, não tem sol não O tempo tá meio frio aqui hoje Muita árvore né pessoal, muito eucalipto né E é isso aí Então é isso aí galera Tamo junto Aí ó Galera tirou a foto né Partiu Partiu caminhada Valeu Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o seu like Compartilha o vídeo Tamo junto galera Vamos esperar o retorno deles Meio dia É isso aí Valeu